E aí eu vou responder ao nosso querido Pedro Evangelista. Em primeiro lugar, Pedro, muito obrigado pela sua notícia. O que eu achei do Campeonato Brasileiro Juvenil Descalado? Eu assisti algumas partes. Primeiro porque eu acho que a transmissão deixa muito a desejar, para não ficar pichando mal, deixa muito a desejar. Eu acho o narrador fraco pra caramba. E os comentários não passam para você aquilo que você está vendo. A pessoa está tentando mais mostrar que ela sabe, em vez de comentar aquilo que está acontecendo. A segunda parte é o seguinte. Por que eu não comentei nada do Campeonato Juvenil Brasileiro? Porque a Liga Independente organiza o Campeonato Descalado aqui no Brasil, elas não passam nenhuma informação para nenhuma mídia. Ou se passa, as mídias estão simplesmente ignorando. Passava para o surto olímpico, o surto olímpico não publica mais. Passava para um concorrente da revista Blog Descalado, ele também não publica mais. Ou seja, eles estão achando que são autossuficientes. E que todo mundo acompanha o site deles. Se você não é o Neymar, se você não é o Michael Jordan, se você não é o Tiger Woods, se você não é o Cristiano Ronaldo, se você não é o Lionel Messi, ninguém vai ficar vigiando a sua rede social, o seu sitezinho. Tá? Você tem que aparecer. E eu escrevi sobre isso, sobre gestão, várias vezes. Foi o mic drop da semana passada. que fazer gestão é você ter que conversar não somente com a sua patotinha. Você vai ter que conversar com gente também a qual não faz par da sua patotinha. Por exemplo, eu, por exemplo, quem faz par da revista Blog Descalada. Entendeu? Outros veículos de comunicação. Faz parte. Por quê? Todos crescem, o esporte cresce. Não é só a minha patotinha vai crescer e assim por diante. Então, eu vi vários talentos escalando. Vi várias pessoas escalando. Existem pessoas muito fortes aparecendo, sem dúvida. Mas acredito que a gente ainda precisa evoluir em dois aspectos. Primeiro, a questão do treinamento. A gente está fazendo pessoas muito fortes, mas não necessariamente pessoas capacitadas para aquilo que é exigido nos campeonatos lá fora. E, segunda coisa, a gente precisa trazer root setters de fora para que eles implementem as linhas de boulders, tudo aqui, para os atletas começarem a se movimentar como os atletas de lá fora. Não adianta a gente tentar criar regra específica que o cara ganhar tudo aqui e chegar lá fora e não ganhar. Eu dou sempre o exemplo, porque eu morei em Goiânia, todo mundo vê pelo meu sotaque e tudo, e cito o exemplo de Goiânia o tempo todo. Que, em Goiânia, tinha um time que ganhava de todo mundo, tudo, campeão, invicto lá em Goiânia. Aí, chegava o Campeonato Brasileiro, pá, era rebaixado. Por quê? Porque ele estava ótimo para nível Goiânia. Ele não estava ótimo para nível Brasil. Então, é mais ou menos isso. Nós estamos criando pessoas fortes, sim, nível Brasil. A gente ainda não está criando pessoas nível forte, nível sul-americano. Por quê? Porque a gente ainda está resistente a chamar um rootsetter de fora para vir aqui. Tem sempre um cara que é da patotinha, um cara que treina fulano, treina ciclano e não sei o quê. E tem grandes problemas de conflito de interesses nessa liga independente. Mas você acha que agora que virou esporte olímpico vai facilitar isso? O quê? Precisa melhorar a mentalidade. Se a gente tiver com mentalidade de Eurico Miranda, entendeu? A gente vai ficar do tamanho que o Vasco é agora, sem querer falar mal do Vasco. Mas muito do que o Vasco está agora na segunda divisão é culpa de Eurico Miranda. Se todo mundo começar a administrar a escalada pensando igual a Eurico Miranda, olha lá para o Vasco agora. Olha lá para o Vasco. Bom, eu fico na torcida de ver nomes brasileiros aparecerem na Argentina. Porque se tiver nomes brasileiros chegando, eu vou ganhar com isso. Quem está cuidando das organizações de campeonato escalada ganha com isso. As marcas ganham com isso. As televisões começam a se interessar. O público começa a se interessar. Mas para isso precisa ser um conjunto. Não é só ter a patotinha e falar assim, não, para você eu não passo notícia. Para você eu passo, para fulano eu não passo. Não funciona assim. Não funciona assim. Então, Pedro Evangelista, se você conhecer, você fala para a pessoa que se auto-intitula responsável pela comunicação dessa Liga Independente que organiza o campeonato de escalada, entendeu? Estudar o que é a comunicação. Que é a interlocução entre várias partes. Uma parte aí não está querendo conversar com aqui. Ou seja, se uma não quer conversar com a outra, então também não vou acabar divulgando. Isso é ruim para quem? É ruim muito mais para ele. Se você olhar a visitação da revista Boga de Escalada, tem 120 mil visitantes únicos por mês. Daria perfeitamente para falar de todos os atletas. Só que eles não querem. Fica emburradinho porque eu não sou da patotinha. E, cara, é a vida que segue, entendeu? Eu tenho um monte de coisa para fazer da minha vida. Tenho meus boletos, entendeu? Citei exemplo de boleto hoje porque eu paguei uns boletos hoje dos 27, 17% do desmatamento. Foi por causa disso. Entendeu? É para você sentar e conversar. A gente vive num mundo que a gente não é obrigado a ficar convivendo com quem não gosta. Mas, na área de negócio, pode perguntar para a Duda, que é uma pessoa que trabalha. Quando a gente começa a trabalhar, metade do salário é para a gente pagar as nossas contas. A outra metade do salário é para a gente não levantar e esganar o nosso colega de trabalho. Entendeu? É para isso que é a outra metade de trabalho. Então, quando a gente trabalha, a gente não precisa amar a pessoa com quem a gente trabalha. A gente precisa aprender a conviver. É a mesma coisa aqui na sociedade, a gente ganha o salário, que é metade para a gente pagar as contas, metade para a gente não sair matando uns aos outros. Eu vou citar esse exemplo de novo antes de eu passar para as caneladas. Que a gente está aqui, a gente precisa considerar a escalada como se fosse um barco, entendeu? Está cheio de furos, a gente precisa remar e chegar na praia. Ou seja, o que é chegar na praia? Colocar pelo menos um atleta na semifinal. E a gente não tem nenhum atleta para chegar em uma semifinal de Copa do Mundo aqui no Brasil. Ou um atleta em uma final de Pan-Americano. Não tem. Ah, tem sim. Não tem. Na hora que chegar lá, entendeu? Vamos conversar. Mas não tem. Então, a gente está em um navio que precisa chegar ali na praia. Quando a gente chegar no continente... Você tem o exemplo do nome da Patagônia lá do Fernão de Magalhães, né? Que o navio saiu com 200 pessoas e chegou com 20 lá na Espanha, depois de não sei quanto tempo. Depois de dar uma volta ao mundo. É isso. A gente conseguir chegar no lugar. A hora que a gente chegar no lugar, a gente se estapeia. Aí sai no braço, tudo. Mas, por enquanto, cara, vamos conseguir a gente se unir para não entrar mais água no barco e a gente conseguir chegar no continente. E agora eu vou fazer meu comentário mais fofinho, que é espero que esses novos talentos aí do Juvenil consigam, de fato, ter o apoio que eles precisam para conseguir crescer, fazer o esporte crescer no Brasil. Porque eu acho que potencial humano a gente tem. A gente só tem que saber prepará-lo. Quando a gente vê como que os Estados Unidos fazem a gestão de atletas, a gente vê como que gestão faz muita diferença. Não é só talento, digamos assim. Então, tomara que, de fato, eles consigam. Sim, eles são preparados desde o berço. É, tomara que com essa coisa do esporte ter se tornado olímpico, a gente consiga mais atenção, mais recurso, mais apoio para esses atletas aí conseguirem ir mais longe e fazer o barco chegar. Obrigado. 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 Obrigado.